Ao explorar a história de Franz Josef Popp e a fundação da BMW, somos capazes de compreender como a empresa evoluiu e se adaptou a esses desafios, conquistando seu lugar como uma das marcas de automóveis mais reconhecidas e respeitadas do mundo. A trajetória da BMW é uma verdadeira inspiração para todos nós. A história de Franz Josef Popp. Em 14 de janeiro de 1886, Viena testemunhou o nascimento de Popp, filho de Johann Popp, um construtor naval, e sua esposa Antonie. Aos 15 anos, sua família embarcou em uma jornada, mudando-se para Burnham, onde Popp finalizou seus estudos básicos e seguiu rumo à universidade.